Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer mais um episódio do Completando Sobensurfer 100%. Eu fiquei um pouquinho fora por conta das atualizações que não estavam saindo, alguns probleminhas que eu tive pessoais, mas eu estava jogando todos os dias. Então vamos voltar aí a nossa série que está fazendo sucesso. O pessoal está gostando bastante dessa série do Completando Sobensurfer 100% e vamos ver qual personagem a gente vai pegar agora. A gente vai fazer a caçada dos nomes, hoje é domingo, eu vou fazer a caçada dos nomes, vou pegar Coco, personagem que eu ainda não tinha. Todos os personagens de R$ 95 mil eu estou comprando e vou deixando daquele esquema que eu ensinei para vocês. Os personagens mais caros, que são o Prince, o Brody, a Zoe, a Tasha, o Tagbot, o Ninja, a Lucy, o King, a Freezy, o Frank. Esses personagens, como eles não saem, eles são personagens fixos do game, então eu não vou comprá-los. Eu vou comprar eles por último. Então depois que eu vou pegar todos os personagens aqui, eu vou pegar esses personagens que são padrão do jogo, mas que a gente ainda não tem. Então vamos voltar aqui. A gente está dessa vez então com a Coco. Vamos fazer o nome dela, então bora lá pegar o nome da Coco, cara, fazer essa caçada. O meu strike já saiu, galera, da hora. Agora vocês podem perceber que eu estou fazendo os vídeos mais compridos de 20, 25, 30, 40, uma hora, que é as coisas que eu não conseguia fazer anteriormente, que eu queria trazer vídeos mais longos para vocês de gameplays, opa, de gameplays mais diversas e de outros jogos que eu jogo em companhia dos meus amigos e vocês não conseguiam ver. Então agora eu estou conseguindo trazer para vocês novamente, como o próprio Dying Light que eu estou jogando com o meu amigo, com Danilo. Então a gente está zerando o jogo junto. E eu estou trazendo os gameplays para vocês também. Vamos pegando aqui com cuidado para a gente não bater. Já veio a primeira letra da hora. Beleza. Vamos soltar aqui um board para a gente. A gente está na cidade de Sydney, onde veio o novo board, que é essa raia. E a roupinha nova de cowboy lá. Vou para a nossa personagem. Como indo sempre em cima dos trens, aquela dica que eu sempre passo para vocês. Opa, olha aqui no S5 que legal, dentro das cavernas, fica brilhando os diamantes. No S6, infelizmente, ainda não corrigiram o problema da versão HD. Então no S6 não está a versão em HD, com os trilhos brilhando, com esses brilhos aí dos trilhos, com os brilhos que ficam em cima dos vagões. Opa. Mas eu ainda não positivei aquilo lá no Google Play. Eu dei duas estrelas explicando que a versão não está em HD ainda para os aparelhos, independente de serem mais potentes ou não do que o S5. Então não é questão da potência do aparelho. Você pode ter um aparelho mais forte ou mais fraco do que o S5 e ele poderia rodar a versão do Subway em HD. Porém, por uma falha dos desenvolvedores, eles ainda não estão conseguindo fazer ele rodar em todos os aparelhos conforme está no S5, que é a versão mais bonitinha aí do Subway Surfers. Vamos indo por aqui. Vou pegar um bumerangue aqui para a gente. Beleza, garoto. O próximo personagem eu já vi que vai ser o Dino, eu vou pular. Opa. Comendo por aqui. Lembrando que quem quiser comprar as Double Coins e não tem dinheiro, não precisa ter dinheiro de verdade, cara. Gastar o dinheiro do seu pai, da sua mãe ou do seu próprio salário aí quem é de maior. Basta vocês baixarem o aplicativo Google Opinions Rewards, responder os questionários, ser sincero ali para eles. Sempre mandar os questionários para vocês. Opa! Bati! Nossa, velho, vacilei. Vamos lá. E assim vocês ir acumulando então a grana para comprar as Double Coins, comprar pote de moeda, pote de chaves, caso vocês estejam precisando de muita chave para comprar alguma roupinha que vocês ainda não tinham ou algum acessório de algum board. Lembrando que eu estou jogando no S5, onde eu estou zerando o game novamente. O meu save original, onde eu estou com 99% de tudo do Subway Surfers, é no S6. Então provavelmente eu vou trazer um outro vídeo mostrando todos os meus personagens e os meus boards. Só falta o Cherry, o board Cherry que é do Japão, de Tóquio, desculpa, que é de Tóquio, para eu completar o Subway 100% então. E aí só... Opa! E agregando cada vez mais personagens e boards para ele. Como sempre, os meus inscritos aí sempre me ajudando, mandando mensagem no WhatsApp, me avisando. Ó Bob, saiu a atualização tal. Ó Bob, chegou o board tal. Eu agradeço. os próximos boards que vieram. Vocês não precisam me avisar se não for o Cherry, porque eu sempre vou estar olhando. Mas o Cherry em si, eu peço a ajuda de vocês, igual foi o Chicken. Que, meu, veio uns 30... Opa! Veio uns 30 inscritos meus no meu WhatsApp, né? Me avisar. Bob, dá um pulo lá no Subway que chegou o Cherry, cara. Meu, muito obrigado a todos vocês aí, pelo carinho. Nossa, velho. Bati de novo. Muito obrigado a todos vocês aí, pelo carinho. Nossa, eu completei uma missão, cara! Ai, caramba! Quero pegar cinco tokens, que são o chapéuzinho, ou a guitarra, ou aquele... Aquela navezinha espacial, né? Então, galera, muito obrigado a todos vocês aí que... Opa! Que curtem meu trabalho aí, gostam do meu canal. Beleza! Da hora, completamos então a caçada do nome da Coco. Vou bater aqui agora, agora sim eu posso bater, beleza. Vou bater de novo. Eu vou bater por quê? Porque eu quero completar rapidamente o Subway. Eu quero completar as missões mais rápido, os personagens. Então, aqui ó, veio o Dino. O Dino eu já tenho, eu vou pular. Veio a Freeze, já tenho, eu vou pular. E o próximo personagem que eu vou comprar, então, vai ser o Jay. O Jay a gente ainda não tem. Então, eu vou jogar com ele, vou comprar ele no próximo vídeo. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob e Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu! E espero tá conseguindo ajudar vocês aí que tem curiosidade ou como conseguir moedas mais rápido no Subway, como conseguir todos os personagens, todos os boards, e assim a gente completar junto o Subway e vocês completarem os personagens que vocês ainda não têm. Então, até a próxima! Tchau, tchau!